Jesus, eu sou a Tia Célia, esse é o vídeo número 9, baseado em Lucas 10, 25, que conta a história de um mercador que levantou muito cedo e ele tinha muitos sonhos e esperanças e foi atravessado o caminho de Jericó para Jerusalém. Deixa eu compor o hino pra você, não sei a forma que você chegou aqui, um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até o chão cair. Enquanto ele sangrava o cidadão passou, era o sacerdote, fingiu que não o viu, estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar foi passar o levita, quem sabe uma canção, pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas o próximo como a si mesmo ele não amou. Fiz a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra curar a dor, com as mãos vazias ele prosseguiu e alguém caindo pelo chão continuou. No mesmo lugar o bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estava suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou, do homem ferido ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos. Ele pôde azeite em suas feridas, estocou seu sangue e se levantou, fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Se existe alguém hoje aqui caído, o bom samaritano levanta você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de eu fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te der mil motivos para desistir, hoje Jesus te dá uma cruz de motivos para continuar. Amém.